Música Sim meus amigos, eu sou o Itamos mais uma vez aqui com o Eu Sou o Gamer, vou até gritar aqui no jogo Ué, cadê? Não gritou? Eu sou o Gamer! E hoje a gente vai jogar aqui um jogo Roots, que nem eu disse pra vocês, eu quero trazer jogos antigos, jogos emuladores, Super Nintendo, seja como for E mais Roots, mais pixelado, mais velho do que Tibia, não há né? Já fiz até um vídeo de Tibia, como muitos sabem ou não, então de qualquer forma estará aqui na descrição pra quem quiser ver e conhecer um pouquinho desse maravilhoso jogo E eu vou jogar aqui com mais dois amigos meus pra gente pecalizar, que nem a gente fala no jogo, pra matar outros filha da puta Porque o legal do jogo não é caçar, não é matar criaturas, demônios, o legal é fuder os outros Você não gosta de ver lá o partoba, ver todo mundo se fudendo? É, então é isso que eu gosto também, então a gente vai aqui fuder os outros e ver se a gente rouba algum item bom Pronto, tô gravando, pode falar a sua frase Sim, meus amigos, eu sou Pronto, o cara agora ganhou o dia Mano, a gente tem um level 66, um 50, um 45 e a gente vai matar um 29 por falta de opção, tá foda esse Tibia Olha o dia, que escroto É que, na verdade, não é que é escroto, é porque era até um escroto antigamente, só que a gente aceitava a escrotidão Agora ele tá bonito, mas eu não quero ele bonito, eu quero ele zoado Tá gravando? Agora tá Sim, meus amigos, eu sou Eu só vou botar um na edição mesmo Vai ficar a gravação inteira, sim, meus amigos, eu sou Opa, achei Show que level? 39 Ah, esse mesmo Sim, meus amigos, eu sou eu, a gente vai botar o level 39 K9 39 K9? É Foda-se! Será que é bot? Sei lá, vai morrer Ele tá... Ah, ele tá feliz Morre, otário Ó, Bright Sword É Bright Sword aquela? Aquela, que feia 10 mil DP? É BP? Caralho, que bosta Cheio de BP? Pode pegar tudo aí, foda-se Pessoal, mas, mano Não, 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 não Pra quem conhece o jogo, até é legal Mas pra quem não conhece o jogo, deve ter falado Que merda Mano, ué Quem não conhece, vai falar que bosta, velho Eu achei meio bosta Queria mandar aquele abraço pro negro nerd? Justi Tá na gravação já Nem conheço, cara Você toda hora pergunta dele, você ama ele, né? É, pergunta Perguntei agora, só eu Sim, meus amigos, eu sou eu Puta que pariu A grande tá indo atrás de um level 48 K9 Que na verdade A gente sempre falou K9 por causa dessa merda de Tiba Mas a verdade é que deveria chamar Night, né? Caralho, ele vai me atacar, certeza Oh, vou morrer Filha da puta Sei lá, tá me dando esse CD Ataca Seu vida Vai, é quase que não morreu Não, é só falar que a gente morreu Porque a gravação parou Porque a minha A gente parou a gravação Quer dizer, eu parei a gravação Porque eu apertei o botão aqui de parar sem querer Burro E agora a gente tá com uns outros chars aqui Level mais bosta Pra tentar matar outro cara E a gente vai summonar 10 mil bichos Pra tentar matar o cara Que level que é? Que level que é? Clevel que é? 73 e é bote Ataca? Errei, eu sou Errei magia Vai, boy Travou o gordo Filha da puta Tô andando aí Que lindo ente Eu sou animal Tá, eu não vou roubar mim não Pariu, caralho Porra Deixa eu ver Dinheiro Bosta Nossa, se o cara aparecer aqui Vai ser lindo, hein Bande louco Aqui com um monte de berserk Mas fica da hora Cadê meus filhos? Tem um só aqui, né? Ô, Vitor, ficou muito bem Cadê meus filhos? Você vai cortar, papai O que? Tem um pouco de guiado Do caralho Ei, dá ri, velho São meus filhos berserkers Começa, fodeu Bichona! 10 mil nego, velho Foge Puta que pariu Foge Foge, foge Tá louco É, acho que eu vou levar ele pra cima É, neném Aqui eu sou eu, velho Hoje é dia de rock, bebê Morri? Não morri? Piala Caralho, eu não morri não sei como Que tosco, velho E morreu E morri não sei como Que tosco, velho 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 Que tosco, velho Que tosco, velho Que tosco, velho E morri não sei como Que tosco, velho E morri não sei como E morri não sei como Que tosco, velho